É direto, a carreira está dobrando até Ituba, né? Isso. Travessia, Rio Tapajós, Itaituba. É. Do outro lado é Rurópolis. Diesel 6,75, Brasília Comum 6,77. É, né? São 30, né? É. A gente vai ter que fazer um trevo, né? Um trevo aqui, né? É, pois é, a carreira caiu. É. São 3,5, 7,7. Eu vou ter que ir bem de lá, estão dobrando por aí mesmo. É mesmo. E aí, amor, para onde é a carreira? Aqui direto, é? Direto, né? Sim, a carreira é melhor. Sim, eu abro-se nos próximos 30,00 a metade de volta. É, mas não dá tanto de distância, né? Isso. Tráfego de veículos longos. Aqui é um... É, de sério, né? Casa de sério, né? É. Tem um carro estranho ainda aí, pai. É, vai passar, ó. Tá com isso. Tem um carro. Tem um carro. Tem um carro estranho ainda aí, pai. A gente não gosta de ir lá pra dentro do mato não, a gente gosta de ficar na civilização, né? É É noite lá Olha aí, uma cumprimentou a outra, né? É, você viu? É, é isso É É, você viu? 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 É, você viu?